Assim, a solenidade do Supremo Tribunal Federal, gostaria apenas de destacar alguns dados pessoais e profissionais para declarar as boas-vindas ao novo ministro André Mendonça, que vai adotar esse nome na qualidade integrante da Corte. O excelente é nascido em Santos, aos 27 de dezembro de 72, é casado com Janei, pai de dois filhos aqui presentes, Daniela e Luiz Antônio. Doutor em Direito na Universidade de Salamanca, com título reconhecido na tradicional Universidade de São Paulo, é professor universitário no Brasil e no exterior. Por quase 22 anos, foi membro da Academia Geral da União, instituição que chefiou por duas vezes, bem como foi ministro da Justiça e Segurança Pública. Seja muito bem-vindo, ministro André Mendonça.